Olá família, estou de volta gente com uma bela moeda, bela em todos os sentidos, bela pela raridade, bela pela quantidade, bela pelo valor dessa bela moeda, Brasil, 20 reais brasileiro, antigo, 1839 a 1912, a minha é de 1896, uma moeda rara, essa pode-se falar rara de verdade, valor facial 20 corrente, réis brasileiro, antigo, da série 1889 a 1942, real velho, república, distribuição, circulação padrão, e foi feita na casa da moeda do Rio de Janeiro, composição dela é bronze, borda dela liso, macio, e rotação, alinhamento, moeda, e a forma dela é circular, peso de 7 gramas, diâmetro de 25 milímetros, e espessura de 1,8 milímetros, e teve uma produção de moeda de apenas 490 unidades, por isso que eu falo que é rara, rara de verdade, e quem tem, guarde, porque é uma bela moeda, é uma moeda que só pode encontrar hoje, atualmente, comprando, viu pessoal, beleza pessoal, e como eu estou mostrando para vocês, é uma moeda muito maravilhosa, gente, é uma moeda que eu tenho faz muito tempo, eu não tenho de agora, eu coleciono já faz mais de 8 anos, mais ou menos, e essa moeda eu consegui, um amigo meu que trouxe para mim na época, e estou mostrando para vocês essa bela moeda, uma rara de verdade, vamos para o catálogo, olha aqui pessoal, república, 20 réis, 1.896, vamos lá galera, olha aqui ó, vamos lá pessoal, aqui ó, 1.896, saíram só 490 mil unidades, é uma moeda rara gente, é uma moeda raríssima, mandou, olha, mbc, né, deixa eu ver se é mbc mesmo, isso, mbc, 1.896, mbc, 1.150, soberba, 1.700, se for de cunha, 4.200 reais, é uma bela moeda, viu galera, fica de olho nessa moeda, mas é muito difícil de encontrar, porque você só encontra comprando pessoal, essa moeda já tem muito tempo que eu tenho ela, é uma bela domada que eu tenho na minha coleção, e agora que eu estou fazendo o vídeo dela, já fiz faz muito tempo atrás, estou fazendo novamente, beleza pessoal, forte abraço, dá o like, não se esquece do like, e muito obrigado por vocês estarem acompanhando o meu canal, muito obrigado de verdade, abraço galera, não esquece do like meus amigos, abraço, fui!